E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vou mostrar pra vocês galera uma nova cidade, eu vi e ficou simplesmente incrível, já vou falando hein, quem não gostar é desumilde hein, é desumilde, os humilde vão gostar, vão deixar like, vão comentar, traz mais de nada, como eu amo os mods, meu Deus, bom galera, o negócio é o seguinte, ó, ela fica nessa área aqui ó, do jogo, isso aqui é uma cidade lá pro norte né, e é bem simples lá, se você for lá é bem simples, ó, eu não sei se tá brilhando, eu tô sem luz aqui, tô com a luz só da janela, acho que meu computador tá piscando tanto que ele tá dando, não sei porque eu tô falando isso, aí vocês vão falar né, Seguinte, fica nessa região, eu vou pegar minha Range Rover aqui e nós vamos lá galera, pra mostrar pra todos vocês, eita, peraí, o rádio tava ligado mano, não pode deixar o rádio ligado aqui no jogo não, então bora lá galera, vamos ver como é que ficou essa cidade, Bom ó, já estamos chegando aqui, pode ver que o carro tá diferente, porque crashou meu jogo moleque, eu coloquei o render muito alto e forçou o PC aqui e crashou, você troca o PC, troca a placa de vídeo, mas isso não impede que o jogo crash, Bom, até porque quando eu fiz o teste aí do, ó galera, essa aqui é a nova cidade, eu tinha que ter deixado o render um pouquinho maior, eu tinha que diminuir pra não crashar de novo, ó, você pode ver que aqui a entrada já tá com bastante floresta, e olha isso, poderia ter colocado o, o, a renderização maior, Você viu que agora que foi aparecer o prédio, ó, tá renderizando, ó, tá vendo? Mano, parece GTA isso aqui? Parece que é nesse local? Nem parece mano, deixa eu mexer, eu tinha mexido no tempo, ah não, era no outro né, esse aqui crashou, vou colocar aqui mais de dia, olha isso aqui galera, que genial, isso aqui parece uma estação de trem né, que tá passando o trem ali, Olha ó, toda diferenciada, ó, é a estação de trem ali ó, da hora, parecendo aquelas estações de trem em São Paulo, tem prédio aqui, ó, pra quem vem aqui de uma maneira normal, vai estranhar cara, vai estranhar porque, realmente ficou bem legal, Eu vou passar pelo menos, vou passar nessa rodovia aqui, principal, e depois a gente vai pela do meio, ó, o prédio ali ó, é o Maze, acho que é o Maze Bank, tá diferenciado aqui, ó, tem esses prédios aqui, ó a galinha, aqui é o, ah, aqui é o figurífico de frango né, Depois a gente passa voando pela parte de cima, pra vocês irem com mais detalhes Mano, ficou muito louco, os prédios Ó, tem aqui, ó, que louco isso aqui ó, tem um estacionamento aqui véi, ó, todo diferenciado Caraca, tem uns bagulho de caminhão aqui véi, olha o estacionamento Subi, nossa, é, não deram pra tirar aquilo ali, colocar em cima né Ficou em cima, ah, ficou em cima de um bagulho mano, deixa eu sair daqui véi Meio que ficou em cima de outras construções Ó, temos aqui mais uma parte diferenciada E eu vou, mano, é o seguinte, eu vou Olha aí ó, que louco Eu vou eliminar a cidade E vou renderizar ela de novo Quando, quando acontece aí é muito, é muito zoado mano Demora assim pra renderizar Mas ó, outra, eita caceta Ó, ó essa parte aqui galera, essas casinhas Ó, essa aqui também não tinha Aqui é tudo novo ó Essa parte As casinhas parecem que tá em construção Que essa é uma parte que se você vir no jogo Tá meio que tipo assim, tem algumas construções, algumas casas E obviamente nunca vai ser construída né Ó, essa parte, que show Mais uma casinha ali Diferenciada Se liga Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar tudo pra vocês Depois eu vou eliminar tudo isso aqui Só pra vocês verem como Isso aqui fica muito louco Ó, tudo isso aqui ó, é novo ó Tudo isso aqui que vocês estão vendo é novo Vamos vir aqui nessa parte Ó, aqui é fechado Aqui deveria ter uma rua né Olha que os caras estão embrasados aí na velocidade Olha cara, nunca tinha visto mecânico Sério, nunca tinha visto mecânico assim no jogo Ó, vamos entrar na cidade Se liga Mano, vai Assim é zoado galera Eu vou Vou excluir a cidade Vou excluir a cidade e vou carregar ela com um render mais alto Porque senão você não vê cara De longe assim Parece que não tem nada, tá ligado Só vai vendo quando chega muito perto Ó, agora sim ó Tá dando pra ver de longe E olha só esse pôr do sol velho Entrando na nova cidade Se liga Olha isso aqui Olha que show Caraca moleque Olha isso Olha aí galera Que lindo mano Isso aqui nem tinha carregado ó Essa parte aqui ó Quando eu passei aqui nem tinha carregado Olha a parte do posto Se liga mano Que coisa Louca velho Ó Agora tá renderizando de longe ó Você vê tudo de longe Bom, vamos entrar aqui na parte de dentro Isso aqui é uma rua Vamos entrar aqui ó É, mas aqui é fechado É muito grande cara Muito grande Ficou muito louco Ficou muito louco Ó, aqui já dá pra gente entrar ó Tem algumas coisas aqui ó Tem algumas coisas aqui Que da hora véi Demais, demais Ó Essa parte Eita Eita Carro tá bugadaço ali ó Ó Que lindo mano Ele tipo pegou algumas coisas da cidade E colocou aqui Tipo De uma maneira diferente Ficou bem moderno também Essa aqui é uma entrada Ó Essa aqui é a outra parte de dentro Parecendo os prédios parecidos com aqueles de Dubai Que liga Ó Essa parte aqui Que lindo Mano Eu me amarro nessas Nesses mods de construção Eu curto demais galera Por isso que eu sempre tô trazendo Pra vocês aí Ó Aqui é o Departamento de polícia E aqui tem uma florestinha Ó Essa vista Vindo desse lado aqui ó Se liga Essa aí é a nova cidade mano Vamos olhar na parte de cima Só pra vocês verem aí ó Como é que ficou Olha aí ó Ficou show né O local assim Totalmente Sem nada Ficou assim ó Demais mano Ficou muito bom Muito bom mesmo Eu curti galera O que vocês acharam Ó Essa parte vindo daqui ó Ó que lindo mano Por do sol Olha aí Você liga Demais Se a gente tivesse essa opção Né De fazer isso aqui E todo mundo jogar Se você tivesse a opção De De usar isso aqui no online Eu tenho certeza que você usaria Certo Por isso que tem muita gente Que quando Eu trago um vídeo de mod Fica bravo Porque Não é porque não gosta É porque queria usar Mas não pode Tá ligado Ah eu não posso É o que É mod Paciência né velho Meu velho Ó Que linda essa vista mano Essa vista aqui Tá show velho Tem algumas coisas aqui no mar Eu não tinha visto isso aqui Que isso Ah um barco Olha Colocou até um barco aqui É um local assim Que na minha opinião Não era tão legal Ficou legal E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Comenta aí o que você achou Vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até uma próxima Ó Aqui perto Vamos ver olhando aqui do monte Olhando do monte ó E fui